Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 29 de abril. Instituto Geral de Perícias ainda trabalha para identificar cinco vítimas do incêndio que destruiu o pousada de Porto Alegre na semana passada. E na adimplência bate recorde no Rio Grande do Sul. Conforme a Serasa, quase quatro em cada dez consumidores gaúchos estão com as contas atrasadas. Os últimos dias para regularizar a situação com a justiça eleitoral e garantir o voto para prefeito em outubro. Meteorologia alerta para chuvas intensas que devem atingir o Estado esta semana. E tem também as atrações da agenda cultural. Cinco dos dez mortos do incêndio que destruiu a pousada Garoa em Porto Alegre ainda não foram identificados. Para conseguir finalizar o trabalho, o Instituto Geral de Perícias do Estado começou a coleta de DNA de parentes. Os técnicos do IGP também estão investigando as causas e a origem do fogo. A entrada do prédio foi isolada por tapumes. A Brigada Militar faz a segurança do local, onde dez pessoas morreram e quinze ficaram feridas na madrugada de sexta-feira. As causas do incêndio são investigadas pela perícia. Estão coletando todos os vestígios desse local, foco de incêndio, propagação de como é que foi esse incêndio. Estão usando equipamentos de ponta, inclusive um scanner tridimensional, que vai gerar uma nuvem de pontos e uma maquete virtual para a gente poder, inclusive, simular e perpetuar esse local. Então, o trabalho ainda está muito no início. A gente tem um prazo legal de dez dias, que pode ser dilatado um pouquinho, mas eu acredito que em menos de trinta dias a gente já tenha o laudo deste local de incêndio. Das dez vítimas fatais, cinco foram enterradas neste fim de semana. Os corpos das outras cinco ainda não foram identificados. A gente partiu para o exame de DNA, então a gente tem solicitado que familiares de desaparecidos compareçam ao CREPEC, aqui à sede do IGP, ou ao departamento médico legal para doarem material genético para confronto e identificação dessas vítimas. Hoje começaram as vistorias nas outras 22 unidades da pousada Garoa. Contratadas pela Prefeitura para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao todo, 320 vagas das 400 contratadas estão ocupadas. As unidades ficam em vários bairros. A maioria próximas ou no próprio centro de Porto Alegre, em prédios antigos e mal conservados. No escritório da rede de pousadas Garoa, na Benjamin Constant, no bairro São João, os funcionários informaram que o responsável não autorizou que informassem o contato dele e não deixou uma manifestação formal. E o assunto agora é inadimplência, que aqui no Rio Grande do Sul atingiu um nível recorde em março. Conforme dados da Serasa, quase quatro a cada dez consumidores estão com as contas atrasadas, o que corresponde a mais de 3 milhões e 600 mil gaúchos. Juntos, eles têm uma dívida de 20 bilhões. Nos últimos dias também foram apresentados os resultados de uma pesquisa. A pesquisa se chama Serasa Comportamento. Ela ouviu mais de 3 mil pessoas para avaliar os hábitos dos consumidores com o nome limpo na praça. Entre os que são classificados como excelentes pela entidade, 90% fazem controle regular das finanças. Quem comenta os dados recentes é o especialista em score da Serasa, Wesley Brandão. Wesley, muito bem-vindo aqui ao Redação TVE. A gente pode dizer, então, que essa vigilância sobre as despesas é um dos segredos para manter o nome limpo na praça. O que mais a pesquisa Serasa Comportamento revela? Boa noite. Boa noite. Olha, a pesquisa trouxe muitas ideias interessantes sobre como acompanhar o dia a dia das suas finanças, olhar com bastante cadência o seu score, os comportamentos que mais estão afetando, seja positiva ou negativamente a sua pontuação, refletem para os consumidores uma melhor chance de obtenção de crédito. Então, como você bem colocou, a gente percebe que os consumidores que têm uma pontuação ali na faixa excelente, que é a pontuação de 701 a 1.000, são os que, na pesquisa, responderam que olham essa pontuação com bastante recorrência. Então, mais de duas vezes por mês. Então, a pessoa que tem essa frequência, que tem esse hábito de organizar as suas finanças, consequentemente, acaba tendo uma melhor gestão da vida financeira e uma maior chance de obtenção de crédito. Wesley, para quem não está familiarizado, também é bom explicar, né? Você é especialista em score, o que isso significa? Como é que é feita essa pontuação que determina se o consumidor vai ou não ter crédito? Ótimo ponto. Eu costumo dizer que o score da Serasa, o Serasa Score, é o termômetro de saúde financeira do consumidor brasileiro. Através dessa pontuação, o consumidor vai entender quais hábitos de gestão financeira, seja o pagamento dos compromissos mensais ali, a fatura de cartão de crédito, o empréstimo para resolver algum problema pessoal, financiamento do automóvel, a busca por crédito. Todos esses fatores são considerados pela Serasa para calcular o score. E aí, esse cálculo, de acordo com essas informações que a gente recebe, se refletem em uma pontuação que vão dizer para o consumidor qual a chance dele conseguir crédito no mercado. Então, a pontuação de 0 a 300 é considerada uma pontuação com baixas chances de conseguir crédito. Consequentemente, o consumidor tem ali maus hábitos, acaba atrasando os pagamentos dos compromissos dele. Uma pontuação de 301 a 500 é uma de chance regular, de 501 a 700 chances boas e de 701 a 1.000 são chances excelentes de se conseguir crédito. E através do nosso site, serasa.com.br, ou dos nossos aplicativos, o consumidor tem acesso gratuito a essa informação e essas mensagens de forma clara, de quais são os hábitos que estão beneficiando ou prejudicando a pontuação deles. E as empresas, lojas também, claro, podem fazer essa consulta, né? Agora, Wesley, a que você atribui esse índice recorde, que aqui no Rio Grande do Sul foi recorde de inadimplência, embora a gente ainda esteja um pouquinho melhor do que a média nacional, que a média nacional é de 44% de inadimplência, né? Qual foi o cenário que levou a essa situação? Olha, existem vários cenários macroeconômicos que acabam afetando a situação da economia, como está a questão do desemprego no período, mas hoje, quando a gente olha para o fator que leva as pessoas a ficarem devendo, a ficarem inadimplentes, o cartão de crédito ainda é o grande vilão. E não necessariamente porque o ter um cartão de crédito é algo ruim, de forma alguma. É como a pessoa lida com o crédito que ela tem. Então, a pesquisa que a gente fez também mostrou que as pessoas com pontuação de 701 a 1.000 têm dois cartões ou mais. Agora, as pessoas que têm pontuação de 0 a 300 pontos, que são aquelas que têm maior dificuldade de conseguir crédito, geralmente têm um cartão ou menos. E são as que mais têm dificuldade para gerir aquele cartão. Então, o fator de gestão financeira, de saber lidar com os compromissos, fazer o pagamento da fatura, gerenciar a sua renda em relação aos gastos que você tem mensalmente, é um critério essencial para que a pessoa consiga aumentar a pontuação de score e, consequentemente, evitar a inadimplência, fazer a gestão da vida financeira de forma saudável. Dicas importantes, sem dúvida, para quem quer, não quer ficar com o nome sujo na praça, quer continuar tendo crédito. A maior parte das dívidas, como você falou, vem de cartões de crédito, dos bancos, mas também tem um peso muito forte das contas básicas, como água e luz. Importante a gente destacar também que as escolas já deveriam fazer essa educação financeira desde lá no início, para que as pessoas pudessem ter essa cultura já. Agora, para a gente encerrar rapidamente, Wesley, previsão para os próximos meses? A tendência de queda nesses números? Podemos ser otimistas? A gente ainda não tem esse panorama atualizado com a projeção da inadimplência para os próximos meses. É um número que está sendo construído e eu posso combinar aqui com a minha assessoria de imprensa para assim que a gente tiver, a gente compartilhar com os consumidores. Mas esse número ainda não está fechado. Está certo. De qualquer forma, muito obrigada, então, por compartilhar essas dicas com a gente, os resultados da pesquisa da Serasa. E uma boa noite. Muito obrigado. Seguimos acompanhando. E agora a gente muda de assunto para falar das eleições 2024. No fim do ano, os brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. E ainda é possível evitar filas de última hora para ficar em dia com a justiça eleitoral. O TRE do Rio Grande do Sul alerta que 8 de maio é o prazo final para quem precisa fazer alguma alteração no cadastro. É hora de regularizar a situação eleitoral para poder votar nas eleições de outubro. André foi ao Tribunal Regional Eleitoral fazer o primeiro título. Agora é que eu tive mais necessidade. No ano da votação eu tinha 17, então meio que não era obrigatório e eu não me interessava muito. Agora sim, agora é obrigatório e também tem que pensar no futuro. Já o Paulo, natural de Cachoeira do Sul, mas morador da capital há mais de 10 anos, veio transferir o documento. A gente estabeleceu residência fixa em Porto Alegre e a gente resolveu transferir o título para começar a votar. Exerceu o direito de votar, de escolha, na realidade. Até o dia 8 de maio é possível fazer, transferir ou regularizar o título. E tem atendimento, inclusive, no feriado desta semana, dia 1º. Porto Alegre vai ser de meio-dia às 5 da tarde. Agora, cada cidade tem liberdade para escolher o seu horário. Então, é muito importante entrar na internet para ver esse horário ou entrar em contato pelo 148 ou pelo WhatsApp do tribunal. Claro, a gente pede para as pessoas não deixarem para os últimos dias porque aí as filas são gigantescas. E exatamente por isso que a gente vai trabalhar no dia 1º, para facilitar a vida das pessoas. O Rio Grande do Sul tem 8,5 milhões de eleitores aptos a votar. 83% já fizeram coleta de digitais, o chamado cadastramento biométrico. Embora seja opcional, é recomendado para agilizar a votação. E mais. Se a pessoa tiver biometria, ela pode fazer tudo pela internet. Então, a pessoa teve a coleta biométrica, ela entra no e-título, ela enxerga a foto, ela pode fazer tudo pela internet. Então, ela pode fazer transferência, troca de nome, troca de local de votação, sem problema algum. Agora, ela não tem biometria. Ela precisa procurar um cartório eleitoral ou central de atendimento para fazer essa coleta e fazer as alterações. A biometria é para dar segurança para o voto, para a gente ter certeza que a pessoa que está ali diante da urna é o dono do título. No centro da capital, a central de atendimento ao eleitor funciona de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 5 da tarde. Não regularizar a situação eleitoral tem consequências. Ela vai perder, ela não vai poder fazer concurso público, ela não vai poder tomar posse em concurso, ela não vai poder receber benefícios do governo, ela não vai poder fazer financiamentos, então, não vai poder tirar passaporte. Então, é uma trava muito grande na vida da pessoa. Então, é um direito, mas também é um dever. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem as informações do esporte e a previsão do tempo. Tem também as atrações da agenda cultural para esta semana. Em Porto Alegre, uma segunda-feira com muita chuva e umidade. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 20 graus. E a previsão do Morro Santa Tereza, Estamos de volta com as informações do tempo. A semana deve ser marcada por temporais em várias regiões do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil do Estado emitiu alerta severo para chuvas intensas, com risco de vento forte, queda de granizo e alagamentos. Para saber o que está por trás de tanta água e o que esperar dos próximos dias, nós conversamos mais cedo com o meteorologista da sala de situação da Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, Lucas Fagundes. Para os próximos dias, nós devemos ter bastante chuva, elevados acumulados, em praticamente todo o estado. Essas instabilidades vão seguir intensas ao longo dos próximos dias. Deve voltar o tempo estável só lá pela segunda-feira. E até então, a gente segue em praticamente todo o estado com essa condição de chuva forte. Até quarta, então, na metade sul, mais na metade sul, e depois, a partir de quarta, quinta-feira, mais para a metade norte. E com risco de queda de granizo e ventania também. Isso mesmo. Temporais isolados também podem acontecer em praticamente todo o estado. Uma semana, então, com muita chuva prevista e, em alguns locais, o acumulado pode chegar ao dobro da média prevista para todo mês. Aí, claro, volta de novo a preocupação com os alagamentos. A gente sempre fica, lembra, claro, da situação ocorrida do ano passado, inclusive, que o Vale do Taquari sofreu muito com as enxurradas. A gente tem risco de ver algo semelhante se repetindo? Tem alerta da Defesa Civil com relação a isso, inclusive? Os alertas da Defesa Civil, eles são enviados diariamente, sempre monitorando essas condições de aumento de nível. Nós temos, a Defesa Civil, ela tem um alerta emitido para o Quaraí, de cota de inundação. E esses alertas, então, eles vão ser enviados assim que as instabilidades forem cruzando. Eu até peço também a todos os telespectadores, a Defesa Civil, ela envia os SMS com o alerta vigente, o período de vigência desse alerta, e é bem fácil de se cadastrar. é só enviar com o seu celular para o número 40199 o seu CEP, o número do seu CEP, que é bem simples, é bem simples, é só pegar o celular e enviar para o 40199 o número do seu CEP. Perfeito. Aí, cada morador, de acordo com a sua localização, vai receber as informações, os alertas meteorológicos que estão em vigência. agora a Defesa Civil emitiu um alerta por risco de alagamentos e ventos fortes. Pode trazer mais detalhes sobre o que mais se preocupa no momento? Claro. Agora nós estamos tendo instabilidades avançando, especialmente nos vales, na região metropolitana, e ao longo da tarde também tivemos uma chuva forte com ventos, e essas instabilidades, elas devem persistir aí sobre a região metropolitana ao longo das próximas horas, nos próximos dias, mas o alerta agora ele é vigente até as 20 horas, que deve ser renovado devido à persistência dessas instabilidades mais fortes. Estava previsto isso, a gente está com o Elminho perdendo força, indo para uma neutralidade rápida, transição para o Elminho, inclusive, essa chuva intensa em grande quantidade é algo esperado, surpreende para essa, época do ano. Não, nós estamos tendo, né, a condição de um bloqueio na região central, e isso favorece com que as instabilidades, elas não avancem sobre o centro-oeste, sudeste, e aí com isso as instabilidades, elas estão todas aqui, todas para o Estado. Então, sim, gera uma condição mais prevista, e essa condição, então, que deve persistir aí ao longo dos próximos dias, favorecendo toda essa precipitação elevada, os ventos fortes, chuva pontualmente intensa, né, em um curto período de tempo. E para encerrar, gostaria que você processe também algumas informações sobre o que está previsto para os próximos meses, né, vão ser meses com menos chuva, o inverno deve ser mais frio. Bom, o que nós devemos ter, né, com a gradual diminuição da intensidade do El Ninho, e logo, então, a condição de neutralidade, na sequência, o retorno do Laninha, nós, então, temos a condição que, especialmente aí em maio, nós teremos, então, a chuva dentro da normalidade, voltando a ficar dentro da normalidade, e depois, com isso, com o retorno do Laninha, então, é esperado que as chuvas fiquem mais baixas, especialmente na primavera e no verão, e ao longo do inverno, então, que as entradas de massa de ar mais frio, de origem polar, sejam mais frequentes e atuem mais vezes sobre o estado, comparado ao que foi o ano passado, né. Tá certo. Muito obrigada, Lucas Fagundes, meteorologista da sala de situação da TEMA, do Tenergia Estadual, na Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pelos seus aparecimentos aqui ao Redação TVR e seguimos acompanhando os alertas emitidos por vocês pela Defesa Civil. E como você viu na entrevista, amanhã a chuva continua em todo o Rio Grande do Sul. Confira a previsão no mapa. Nesta terça-feira, uma frente fria que avança sobre o oceano encontra muita umidade e deve provocar chuva forte, principalmente na região metropolitana, no sul, na campanha, no oeste e no centro do estado. Há risco de temporais com descargas elétricas e queda de granizo. Os acumulados podem passar dos 90 milímetros e as rajadas de vento podem chegar aos 80 quilômetros por hora na Costa Doce e na fronteira com o Uruguai. Já as temperaturas não mudam muito. Em Porto Alegre, mínima de 21 e máxima de 26 graus. Variação entre 17 e 27 em Pelotas. E os termômetros sobem dos 20 para os 30 graus em Santo Ângelo. Agora o esporte. Com equipes gaúchas em campo, o fim de semana teve muito futebol feminino nos campeonatos nacionais. No principal deles, a Série A1, as gurias do Inter só empataram e seguem na zona do rebaixamento. Já as meninas do Grêmio passaram facilmente pelo Havaí Kinderman. Em jogo transmitido no sábado pela manhã aqui na tela da TVE, as tricolores confirmaram todo o seu favoritismo diante do time catarinense. 6 a 0 foi o resultado no estádio do Vale em Novo Hamburgo. Foram dois gols no primeiro tempo e mais quatro na etapa final. Kassia fez dois e acabou como uma das destaques da partida. Ludmilla, Luana, Kati e Manu Balbinot também deixaram a sua marca. Na classificação, o Grêmio subiu para o sexto lugar com 12 pontos. Na oitava rodada, nesta quarta-feira, a equipe gaúcha vai visitar a Ferroviária às quatro e meia da tarde. Já as coloradas ficaram no 1 a 1 com o Real Brasília, também no sábado no estádio De Felê. Logo no começo, Kekê saltou sozinha e abriu o marcador para as donas da casa. As alvirubras chegaram à igualdade aos 29 minutos do segundo tempo. Gol de Chus Santos num chute forte e colocado. As alvirubras ainda não ganharam no campeonato. São três derrotas e quatro empates até agora e permanecem no Z4. A quarta-feira, o adversário é o São Paulo no estádio do Vale. Agora, vamos para a série A2. O único representante gaúcho na segundona, o Juventude, sofreu a primeira derrota na competição. 1 a 0 para o Atlético Paranaense. Por fim, na terceira divisão nacional, o Brasil de Farroupilha voltou a golear o Fluminense de Joinville, dessa vez por 5 a 2. 10 a 2 foi a soma da eliminatória. No próximo mata-mata, as gurias do time da Serra Gaúcha pegam o Coritiba. E o Atlântico de Erechim enfrenta o Santo André daqui a pouco, às 8 horas, lá em São Paulo, em jogo da Liga Nacional de Futsal. No final de semana, o único time gaúcho a entrar em quadra foi a Aço Eva, que conquistou a primeira vitória na competição. Jogando no ginásio poliesportivo no Parque do Chimarrão em Venâncio Aires, a equipe venceu de virada o Cascavel por 3 a 1 pela quinta rodada da Liga Nacional. Os donos da casa conquistaram a primeira vitória na competição com gols de Jaime, Difanti contra e Vini Escola. O Cascavel descontou com Hernandes. Com o resultado, a Aço Eva soma 3 pontos e ocupa a 18ª posição na tabela. O time retorna à quadra na quarta-feira para encarar o Caçapava do Sul pela série ouro do estadual. Já pela Liga, tem compromisso no próximo sábado. É o clássico gaúcho diante da ACBF. Após a vitória, a Aço Eva surpreendeu com o anúncio da saída do técnico Fernando Malafaia. De acordo com nota do clube, o treinador decidiu deixar a equipe para aceitar um novo desafio. E chegou a hora de conferir a agenda cultural da semana que tem filmes do continente africano e música de variados estilos. Olha só! Na sala Capitólio, uma oportunidade para conferir o moderno cinema africano. Em horários variados, vão ser exibidas produções de países como Guiné-Bissau, Cabo Verde e Congo, entre outros. Ex-metrópoles da Europa colaboraram nas obras. É o caso de Portugal e França. Nas histórias, os conflitos, as tradições e as esperanças de quem integra as jovens nações. Guto Leite é a atração no Sarau Elétrico, o tradicional evento que acontece toda terça-feira às oito da noite no Bar Ocidente. Guto se define como cancionista, escritor e professor. Leciona na URGS, onde se tornou mestre e doutor em literatura brasileira. Também já conquistou dois prêmios açorianos, um justamente de literatura e outro de música. André Abreu traz para Porto Alegre o Queen in Concert. O espetáculo, que acontece amanhã às nove da noite no Auditório Araújo Viana, é considerado o maior tributo nas Américas ao grupo britânico. Reproduz figurinos utilizados pela banda e faz projeções de shows do Queen, com direito a acompanhamento de orquestra. Já Daniel Reck e os gaúchos lá de fora animam um baile amanhã para comemorar os 40 anos do CTG Alma Crioula em Viamão. A festa vai começar às dez da noite. O artista integrou o grupo Os Serranos, depois partiu para um trabalho solo e agora se une a outro conjunto. E a banda Clube Social Urbano sobe ao palco no Bar Divina Comédia. Vai ser quarta-feira no feriado dedicado ao trabalhador às oito da noite. Os artistas que começaram a carreira em canoas se apresentam com repertório autoral principalmente no estilo pop rock. E esta segunda-feira 29 de abril é o Dia Internacional da Dança. Para marcar a data nós encerramos então com um trecho do espetáculo Caverna da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre. Na sequência você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Muito obrigada pela companhia. Boa noite e até lá. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí